Na próxima semana, o aeroporto regional Gastão de Mesquita Filho, em Cianorte, deve passar por uma vistoria. A informação foi confirmada pela Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná, que pretende realizar a visita técnica juntamente com representantes das empresas Gol e Tuflex. Há medida a vez analisar as condições da pista, a infraestrutura e também a segurança do aeroporto para poder autorizar o início da operação dos voos regionais, que devem partir de Cianorte para a capital. A capital do vestuário foi incluída no projeto Voo e Paraná, que vai instalar voos regulares de cidades entre 33 e 155 mil habitantes para Curitiba, em aeronaves de pequeno porte. As vendas de passagens já devem começar também na próxima semana e a negociação dos bilhetes será feita pela internet. A expectativa é de que os voos regulares comecem no mês de outubro.